Bom, rapaziada, a OneFruits atualizou a melhor addon de One Piece e eu chamei três amigos pra testar essa nova update. Então a gente vai ter dez minutos pra ficar o mais forte possível e depois vamos tirar um mega PVP. E aí, rapaziada, vocês estão prontos? Prontos! É, menino, mano. Já nasci pronta. Eita, menino, rodo! É, menino, rodo! Bom, muito tempo sem fazer vídeo, desaprendi a fazer vídeo, mas é isso, galera. Então, se criem. Mano, aqui é o pirata, porque eu sou o rei, né, véi? Evolucionário. Ô, família com os do que, mano? GG, então eu já consegui... Marinha? É GG. Quando você é Buck Hunter? Bolt Hunter? Bom, na minha opinião, Bolt Hunter é a melhor estratégia de CT, tá ligado? Família de... Família de? Sério? Nossa! Ô, deitou... Cara, sabe o que eu preciso fazer? Bom, dez minutos contando a partir de agora, galera. Então, é isso, né? Vocês têm que ficar o mais forte possível. E eu queria achar muito um vendedor, cara. Só que, bom... É isso, porque eu tive sorte na família. Tá, eu vou abrir as Lucky e depois eu vou atrás de vendedor. Cara, eu ainda não joguei essa update, mais ou menos, né? Eu joguei um pouco, não joguei muito. Então, eu não sei se ela tá tão roubada, tão AP, etc. Mas vocês já jogaram? Eu já... Cara, tem algumas diferenças nas frutas aí, viu? Ah, é verdade. Todas as frutas teve... É... Heroic, sabia disso? Sim. Então, isso vai ser muito massa. E, bom... Eu sei que a Mochi tá muito AP, tá ligado? Tipo... A Mochi tá roubada demais, tá ligado? Então, quem pegar a Mochi é o novo meta do jogo. Calma... Bom, rapaziada, conseguiu ficar forte, né? Tô pegando pilhagem, não. Nossa senhora. Nossa, tá muito ferrado. Tá muito ferrado. Você vai ver. O Valt já chega assim do nada, tipo... É, então... É, já aparece ameaçando. É, é pra assustar, cara. Eu sou fricalculista. Fricalculista. Ah, ô, Valt. Pelo amor de Deus, cara. Ah, pelo amor de Deus, né, Valt. Porra, mano. Não tô mais vergonha na sua cara, mano. Vamos gerar o foco caído agora, só por causa disso. Não, a minha Slug Blocks tá achando que eu quero zerar o Minecraft. Não é possível. Três seguidas, meu negócio pra zerar o Minecraft. Você vai me focar? Não, eu roubei seus itens, eu mesmo. Ah, pode roubar, mano. A vontade. Pra mim é tudo lixo. Pra você é bom, pra mim é lixo. Beleza, bom. Já agora é a partir da hora do Farms, né, mano? A hora do Farms. Nossa, a roupinha do loop é muito massa, velho. Ô, de One Piece, quem é o personagem favorito de vocês? Tesouro. Tesouro? Eu também, o Zouro. O Zouro também. O do Veneno é o quê? Barba Negra, Veneno? Barba Negra. Sim, cara. O melhor. Nossa. Colocar o Veneno. Nossa. Colocar o Veneno. Não, sai fora, cara. Ele é o melhor. É o melhor antagonista do anime. Por causa dele. Meu Deus do céu, meu. Olha os spoilers aí. Ah, mas é spoiler de 1950, né, mano? O que que eu saio disso hoje em dia, velho? É. Vai saber que neguinho não assistiu o episódio. Então, é, pô. Desculpa, galera. Tá em ela abaixo ainda, hein, galera. Meu Deus. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. O cara tá em ela abaixo há 10 anos, velho. Nossa, provavelmente aqui eu vou de vez. Se não for... GG. Cara, eu já tô aqui nos meta. Meu Deus. Cara, eu já tô aqui no meta, velho. Tô farmando feito um louco. Crazy. Nossa, peguei a espada. Acabei de achar um baú de esmeralda e de ouro. Do lado, velho. Do lado? Bom, eu ainda não tô indo atrás de baú, cara. Tô atrás só de pegar o máximo de dinheiro possível. E depois eu vou atrás de baú pra abrir tudo de uma vez só, tá ligado? O que adianta ter baú e não ter os NPC? Pô, só fala uma coisa, galera. Não seja cabeções e mate os vendedores, não, mano. Porque, pô, se matar os vendedores... Ouviu, Valdi? Não rola, né, velho? Eu tava fazendo exatamente isso agora. Meu Deus, cara. Se derrotar vendedor, acaba com o nosso jogo, tá ligado? Calma aí. Tá, ainda nem escolhi minha profissão, vocês acreditam? Legal, vou escolher atirador, mano. Sem querer, velho. Mano, eu comecei muito bem, eu vi com o olho do Garp. Eu escolhi atirador, você tá ligado? Eu tô com o olho do Mihawk. Mihawk? É, do Mihawk. O do Garp é mais forte, mas, pô, tá safe. Cara, danada, vocês vão ver. Mano, eu vou ganhar até sendo atirador, velho. E olha que eu sou vaticano atirador com fruta, mano. Nossa, eu duvido. Duvida? Que isso, Valdi? Eu sou o cara mais insano, filho, desse mundo. Ele tá te mandando de fraco. Tô level 10 aqui já, viu, gente? Level 10? Ah, GG, mano. Meu Deus. Eu vou começar agora a fazer as coisas, mas não sei pra qual level eu vou, não. Cara, eu odeio andar com inventário sujo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Me diga. Vai, já vamos sair atrás aqui de frutas. Nossa, eu tô com muito dinheiro, cara. Quase três packs de BLE acumulando. Meu Deus. Nossa, não, né? Então toma, tá? Tô falando, mano. É o Farms. Tá, com isso daqui eu acho que eu já consigo abrir uma fruta. 18, não, na real não dá. Tu achou o carinha da trade ou o Crazy? Não, mas nem tô em busca dele agora, no momento, tá ligado? Mano, eu queria achar ele, cara. Queria? Tá, vamos ver pra qual nível eu vou. O veneno tá no 10, né? Eu tava, né? Eu tô no 12, mano. É, mas eu tava, cara. Eu tô aí qual agora? 15. 15? Esse daí tá virando uma competição, então? Mano. Eu tô no 12, mano. Tá, poxa, os maninho tá... Vocês tão ficando triste, cara. Eu tô no 12,6. Os maninho tá... Os caras tão ruxes. Caraca, os caras tão ruxando. Mano, é impressionante um papai... Ah, é um coelho preto, mano. Eu tava chamando um coelho preto de papagaio, velho. Ô, qual raça vocês pegaram? Peguei Mink. Mink também. Eu peguei a Sky. Cezemocopinhão, velho. Pô, eu sou o melhor Mink do mundo. Eita, o Valtz. Não, só o Valtz, velho. Tá bem. Esse era o cara que tava... Esse era o cara que tava me ameaçando. Não aconteceu nada. Esse era o cara que tava me ameaçando. Não aconteceu absolutamente nada. Esse era o cara que tava me ameaçando, velho. Pô, Valtz, que vergonha, mano. Tu teria que tomar vergonha. Mano, deixa eu tirar esse escuro aqui, velho. Erros acontecem. Erros? É, você vive errando. Você nasceu errando, né, mano? O cara tá sempre no erro, mano. 25. Calma aí. Pronto. Agora eu já vou conseguir abrir uma fruta. Certeza absoluta, velho. Tá. 33. Mano, faço uma troca aí, velho. Ixi, depende. Depende pra mim também. Maestria por... Bom, informações, né? Maestria? É, eu dou points up. Ah, points up. Por informações, mano. Eu só quero saber onde... Eu tenho informações. Eu tenho informações. Você tem informações. Eu só quero saber onde tem o vendedor, mano. Primeiramente, cadê você? Cara, eu não sei, mano. Eu tô aqui. Olha pra trás. Eu tô aqui. Olha o mal. Meu pagamento, pagamento. Não, não. Você tem que falar primeiro. Eu vou soltar, vou soltar. Eu tenho palavra. Não, e se eu falasse, eu não me pagar? Não, eu tenho palavra, pô. Eu sou um homem indigno. Então, drop primeiro. Tá, já achei. Não preciso mais de você, não, mano. Isso demorou demais. Demorou muito. O cara demorou demais, mano. Perdeu a oportunidade. Realmente ia pagar, mano. Achou? Ah, eu não subitava, não. Não quis fazer. Eu queria que eu te pagasse como? Escamar. Você ia me roubar? Não, roubar é pra lá muito forte. Nossa, pilantra. Nossa, Valti. Só por conta disso. Você vai ser o primeiro que eu vou focar, mano. Nossa, tu vai ser muito o primeiro que eu vou focar. Sai daqui. Não vem roubar meu NPC, não. Vou te matar, vou te matar. Nossa. Abriu um baú. Abriu um baú? E veio a fruta do update. Amorim? Aham. Caraca, gente. Eu acho que ela é forte, né, mano? Porque, tipo... Ela é Loguia, mano. Ela é Loguia? Caralho. Ela é uma Loguia parecida, mas Luan, sabia? Dizem que ela é uma fruta dos deuses, sabia? Que tem os três deuses de One Piece, etc. Dizem que ela é uma delas. Pô. Meu Deus. Sim, mano. GG, cara. Já sabe a quem focar, né? Eu digo isso. Vou ser eu, obviamente. É, o Valtz. Valtz, você não vai fugir, cara. Você vai ser o focado, mano. Eu sou o mais fracinho daqui. Dependente. Ninguém mudou pra provocar, mano. É. No desafio geral no começo, cara. No desafio. Você me ameaçou. Pessoal, há coisas que ficam no passado. Entendam isso? Não, no passado nada não, mano. Tu ainda tentou me plantear e... Nossa, eu peguei a Light, mano. Meu Deus do céu. Eu odeio ele. Pô, é low gear pra farmar, né? Ah, mas... Ele é boa. Bom, eu não quero farmar. Oh, o novo almirante aqui, mano. Tem até o Didin Uchi dele, velho. Caraca, mas eu não vou chamar ele, senão eu vou morrer, velho. Cara, o esquema... Putz, pior que eu não tô com muito dinheiro, mano. Bom, rapaziada. Eu faço a troca, né? Faço a troca. Olá, Crazy. Não, não. Menos que o Valtz. Eu troco o Belly. Eu troco o Belly por maestria, velho. Tá aí. Nossa, mano. Ah, boa. Crazy. Se troco uma fruta muito boa, chamado Mochi. Mochi? Pelo quê? Caraca. Ah, sei lá. Dinheiro. Dinheiro? Bom, mas eu tava em busca de dinheiro até agora, né, mano? Ah, é o que eu posso me oferecer. Cara, eu tenho muita maestria, cara. Mas, tipo, muito putz up. É coisa de... Deixa eu ver. Nossa, eu joguei até fora aqui no chão, mano. É que eu, deixa eu ver aqui, eu tenho acumulado, tá? Quando eu falo, eu vou arrumar do acumulado. Ah, então... Eu tenho oito acumulado. Serve? Oito acumulado dá pra passar de muito leve, mano. É, tipo, muito leve. Ah, pra mim tá de boa. Ah, e fala pra vocês. Eu vou ficar um em dois minutinhos, velho. Já? É. Tá muito cedo? Não teve tempo, hein, mano. Que tempo? O vídeo começou a ter só dez minutos. Dez minutos dá pra zerar essa A. Ah, não sei. Não, 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 exagerei. Exagerou. Exagerei muito. Exagerou e muito. Porra. Dez minutos dá pra zerar. Não, não, maninho. Calma aí. Mano, eu queria ver... Todo mundo já tá com fruta? Queria ver outras frutas que teve em Heroke, tá ligado? A Mote teve, mano. Tipo, a Mera. A Ice. Quase tudo. É, quase todos. A Gomo. A Gomo teve. É, a Gomo teve de ataque, né? Gê... Tá preocupado com isso, tá certo? Tô aqui no spawn, mano. É, só faltou achar o Gomo. Nossa, tem um beacon gigante, mano. Desafio. Que isso, trofa. Tem um beacon gigante, mano. Bom, por enquanto vocês estão aí... Vou tentar abrir mais baú, cara. Vou tentar minha sorte. Uh, GG. Mano, você tá muito boa. Qual fruta você viu? Mano, consegui a Mera, a Mera do Ace. Você colocou a Mera? Ah, nice. Aham, peguei ela. Bom, então, se ele me deu demais, eu vou em busca da melhor minhas coisinhas, mano. Derrotei o Jim B aqui, cara. Agora, com certeza, eu vou ter muito dinheiro pra abrir um baú. 61. Cara, acho que é 61. Pior que, mano, tá de noite. Quase não nasce mob, né, véi? Aham, mano. Vai estar horrível pra cassa a mob. Nossa, então, mano. Horrível, péssimo. Ei, vocês não querem pedir, tipo, pra uma voz aí, superior? Porque o que parece, tem o poder de deixar de dia, né? Ah, a voz de Deus. Ele ouviu. A boa, meu Zenel. Foi o Deus Zenel, foi o Deus Zenel, mano. Caraca, o Enel fez a boa. Oi, é sério, mano. Droga, eu não vou ter pra abrir um balde de ferro. Ah, o PVP tá on fire, tá? Só pra avisar. Tá passando caiata aqui, véi. Bom, rapaziada, vocês não tão vindo atrás de mim, eu tô tentando farmar, tá ligado? E aí? Nossa. A pergunta é, cadê você? Essa que é a pergunta. Cara, eu não saí do spawn, mano, pra mandar bem a real. E eu ainda tô com a profissão toda cagada, véi. Eu tô com o atirador, véi. Mano, nem profissão eu tenho. Nossa, mas por que você não escolheu a sua profissão, cara? Eu perdi o item. Nossa. Meu Deus. Nossa, o Valt, você não dá uma boa, né, mano? Caraca. Cara, é porque, olha só, eu não preciso de profissão pra derrotar vocês, cara. É muito fácil. Ah, sim. Ah, sim. Legal. O Valt vai ser o primeiro a ser derrotado, mano. Vai remédita, Valt. Por que eu saí pra quê? Nossa, meu Deus, eu peguei a Tog, mano. Oi, veneno. Opa. Nossa, eu joguei minha fruta fora. Eu tô de Tog, rapaziada. Nossa. Mago versus Mera, hein? Mago versus Mera? Isso aí, isso aí é o início final. O início final. Vocês tão tudo com fruta... GG, GG. Meu Deus, o Valt é muito ruim, mano. Ô, vocês tão tudo com fruta boa, véi. Eu nem fruta eu tenho, véi. E aí, tá, não quer me dar uma fruta aí, não, mano? Ah, toma, dog. Eu tenho, cara. Eu quero lutar com a fruta que você tem, menina. Rebog, não. Mote. Só que eu tenho abato. Meu Deus, solta aí, solta aí, beleza? Meu Deus de Deus, tá, mano? Nossa, eu tive sorte de dar uma fruta. Normalmente, eu vou fazer assim, pra não bugar mais aqui. Nossa, mano, me inventaram tudo sujo. Pô, galera, hoje eu tive azar, hein? Vocês que falam que eu tenho sempre sorte, hoje eu tive muito azar, mano. Crazy, você tá ouvindo minha voz, Crazy? O que foi, fantasma? Eu vim do além, o Veneno me matou justamente. Mate ele por mim. Vou tentar, mano. Mas injusto não foi nada de injusto, tá ligado? Foi totalmente injusto. Não, você merece. Cara, eu queria pegar só level 30. Se eu pegasse level 30, mano, eu ia estar muito top, velho. Ah, é isso, mano. Desde a floresta. Bora? Tá na floresta, galera. Floresta? Vambora. Cadê o Voz de Elen pra me dizer onde eu spawn? Uh, estou aqui. Me chamaram. Cadê o Deus de Elen? Cadê você, Toma? Eu tenho um poder específico. Eu tô chegando aí no lobby, mano. Nossa, vai ser 100% relativo aí com esse poder. E, gente, esse é o poder, que bom. Opa. Tá, eu tô com medo de encontrar alguém enquanto eu estiver aqui moscando, atestando o poder, tá ligado? Putz, eu achei o veneno. Eu achei o veneno? Que isso? E ele tá perto de você. Tá. Tá perto de mim mesmo? Uhum. Deixa eu ver. Achei. Nossa, bora. Tá, agora vamos pra luta. Meu Deus, esses índices no chão. Nossa, largou. Os índices no chão, mano. Nossa, aqui o cara tá mesmo com a flutu... Ah. Então tem dois loguinhas, né? Eita. Pega a árvore. Então toma, então. Epa, errou aí com isso. Eu errei, né? Toma. Nossa, na cabeça. Nossa. Eu não tô enxergando nada. O que é esse, mano? Nossa senhora. É as árvores, mano. É a árvore que tá me arrebentando aqui. Socorro. É isso, cara. Socorro. Tá. Deixa eu manter a árvore. Já era a árvore. Ai, quem é isso? Já era a árvore. Nossa. Minha vida. Nossa, eu quase fui de boa noite. Eu não vi minha vida. Pega a árvore. Nossa. Beleza. Pega a árvore e nada. Toma aí, Toma. Ai, ai. Ninguém matava. Quem é a árvore? Sou eu. Nossa, vou ter que levar a árvore agora. Vou ter que levar a árvore agora. Fala a árvore. Fala a árvore. Não. Não. Fala a árvore. Você acha que você vai ficar pulando adianta alguma coisa, árvore? Nossa, adianta. Adianta muito. Adianta muito. Nossa. Essa árvore é muito roubada, doido. Tu tá vindo na porrada? Pega a árvore. Pega a árvore. Nossa, essa árvore é muito roubada, doidão. Já era. Já era. Nossa senhora. Ô. Ô. Falaram pra mim que essa fruta aí é horrível? Nada a ver. Essa fruta é mó boa. Deixa eu ver. Qual? Da Big Moon? Não. Olha isso aqui, ó. Essa aí é do Novo Almirante. Meu Deus. Deixa eu tirar esse lag aqui. Nossa, essa daqui é do Novo Almirante, cara. Pega a árvore. Pega a árvore. Ô, ela é bonitona, cara. Nossa. Cara, mostra todos os poderes dela. Ô, calma. Deixa eu entrar no jeito pra não morrer. Cara, é que eu não usei bem a mochi, velho. Deixa eu ver. Ó. Nossa, eu vi. Essa é a planta carnívora. É a planta carnívora. Deixa eu ver. Usa outra. Esse é a árvore zona. Ah. Esse é o soco que dá em área. Certo. E tem o... Não, aí acabou os ataques. Acabou os ataques? Ô, vamos fazer mais uma batalha? Cada um pode escolher essa fruta? Bora. Vamos, calma aí, então. Ô, vamos... Qual fruta você viveu em Roku? Eu sei que teve a Mera, a Opi. Qual mais teve? A Ice. A Gomo. A Ice. A Gomo. Você quer... Tá, vocês querem que eu use a Gomo? Qual fruta vocês querem que eu use? Pode usar. Pode usar a Gomo. Mas qual foi o Roku da Gomo? Ah, teve Roku na Gomo Pisto. E os Gears também. E os Gears? Aham. Tá, vou comer a Gomo, então. Beleza. Valt, agora é a sua chance. Novamente, irei de Flame para ter minha vingança. Você vai de Flame? Beleza. Tá, e você, Veneno? A minha fruta é duvidosa. Ah, qual? Isso é um easter egg, você viu? Não, mano. Você tá com a Doku, né? Não. Então, eu não sei. E você, então? Você vai com qual? Ah, continuei com a minha... Ah, vai com essa mesmo? A brisona, né, mano? Então tá todo mundo pronto? Aham. Sim. Então, vamos lá, vai. Hum, nossa. Antes eu quero ver se você falara que o Piston teve Heroic. Ah, caraca! O Piston tá muito louco! Nossa! Mano, olha pra isso, velho. Os ataques tão muito lindos. Nossa! Todos os ataques mesmo teve Heroic, mano! É, mano? Os gear continuam do mesmo jeito. Caraca, velho! Pô, gostei. Vamos aí, então? Sim, bora. Calma aí, deixa eu fazer algo. Pode ir pra. Pronto. Agora todo mundo, pelo menos, tem um pãozinho aí, velho. Beleza? Todo mundo pronto aí, rapaziada? Deixa eu comer o pão, vai. Um, dois, três e... Valendo! O cara pegou a doco doco. Mano, eu vou começar... Eu sabia que era a doco. Eu vou começar calmo e, Valt, você vai ser o primeiro no... Pode me detrar de mim os bichos. No meu machine. Bicho. Meu Deus, eles tão me seguindo. Toma. Nossa! Ó, Gomo Gomo no Piston! Toma! Nossa, mas o Valt aqui tá... Vem cá, veneno. Valt tá tomando. Tá lagando. Meu Deus, é muito ataque, é muito ataque. Nossa, mas essa nova versão aqui dá um lag. Toma, Talon. Nossa, ele até matou. Até matou o PC do menino. Matou o PC do menino. Literalmente. Toma também. Ó, o que eu tô vendo aqui... Tá, o meu... O meu... O meu gear... Eu não tô liminando os ataques do gear. Eu não tenho maestria. Cadê tu? Cara, eu não tenho maestria pra usar o gear força, acredita? Sério? Aham, eu vou ter que ir de gear second contra vocês. Um ruim é minha propição, mano. Cadê o veneno? Novamente, a voz do além. Crueza mesmo. Você já foi de boa noite já, ó, Valt? Matei geral já. Nossa. Toma. Tá, pra lutar contra você, veneno, eu vou ter que lutar contra esse daqui, ó. E eu não tenho meu gear. Nossa, se eu perder nas duas rodadas... É a batalha da prisão, hein, Crazy? Se eu perder na... Se eu perder nas duas rodadas hoje, vai ser triste. É, então vai ser triste, cara. Nossa, mas o triste é que eu não consegui pegar médico, mano. Esse daqui tá me lascando, velho. Eu também não, cara. Você não tá com o médico, não? Não. Então, demorou. Calma. Só esse ataque, mano. Só vai. Ah, ué. É, vai, 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 vai. Daí. Pronto. Vamos, veneno. Vamos, veneno. Vamos, veneno. Não pode, veneno. Vamos, veneno. Já era, eu acho que eu vou morrer, veneno. Eu acho que eu vou morrer, veneno. Eu acho que eu vou morrer. Não, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus. Eu corro, venenoso. Nossa, o veneno... Eu também tô sem vida, viu, cara? Acabou comigo aqui o veneno. Calma. Mano, acho que é só um hit os dois. Eu tô só um hit, eu tô um hit. É batalha de um hit, cara. Eu tô... Nossa, mas aqui... É um hit, mas eu tô detonado, veneno. Ah, mas eu também, pô. Ó. Nossa, mas é... Nossa, e aí, velho, meu Deus. Eu não sabia que você ia fazer isso. Ah, não, velho. Beleza. Tá, meu personagem aqui tá cagado de fome. Meu aqui não pode acabar. O meu já acabou, já. Eu tô indo sem aqui, sem nada, velho. Tô indo com a alma e o coração aqui pra cima do veneno game. Ah, voo de novo, velho. É que tá muito longe. Ele não vai pegar, vai pegar. Pegou, tipo, no zumbi que tava ali atrás. Ah, tá. Pronto. Pega. Ai, vai, 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 vai. Não, não, não. Não, não, não. 14 de todo, meu Deus. Não, ele vai te matar. Mano, se eu tomar um hit seu, já era. Ai. Mas não, velho. Nossa, tomou. Mas não foi. Tomou, não. Tomou 2, 3. Não, não, não. Não acredito, velho. Ah, com a Gomo, né? Pelo menos uma, cara. Meu Deus, mano. Pô, rapaziada, essa aqui foi o update. Tipo, tem muitas frutas muito da hora, muito massa. Só que eu acho que pra mostrar no Minecraft mais, não dá, mano. Eu acho que eu vou mostrar, tipo, no vídeo de porta. Ou em um vídeo diferente, então, se quiser é parte 2, comenta aí. E esse é o update, mano. É, tá massa, mas eu acho que eu não consegui mostrar direito. Mas, é isso. Tamo junto. E aí. E aí. E aí. O que é isso?